Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como completar a quest a carta rara perdida no capítulo 2. Então é assim galera, a gente tá aqui no centro do vilarejo e aqui no centro do vilarejo vocês vão ter que falar com o barman que tá aqui nessa localização onde eu tô. A gente vai entrar aqui nessa taberna e vai falar aqui com o barman que tá aqui nesse barzinho, beleza? A carta rara perdida, novo cliente, tranquilo. Vocês falam com ele, eu vou fazer corte aqui durante a conversa que não vale a pena ficar mostrando isso tudo pra vocês, né? Então basicamente vocês vão aceitar a missão, eu vou fazer aqui um corte. Agora a gente vai aceitar, vamos aceitar o trabalho e a partir daqui vocês vão ter que ir em vários locais diferentes. Ele vai pedir a vocês pra poder jogar com ele porque ele quer ver se vocês sabem jogar. O que acontece? Se você estiver jogando, se você ver que você vai perder, você aperta o pause e reinicia o jogo. Não fica perdendo muito tempo, beleza? Se estão jogando, tá vendo que tá perdendo? Aperta o pause e reinicia, tranquilo? Então assim, depois que vocês ganharem... Eu vou fazer aqui um corte e não vou ficar mostrando isso tudo. Vitória! Depois que vocês ganharem, a partir daqui ele vai mandar vocês em outro local. Beleza, assim que se faz, blá blá blá. Então, tranquilo. A partir daqui, vocês vão ter que ir em outro local. Ok? Acaba a conversa. Eu vou puxar aqui o mapa. Pra mostrar a vocês onde é que a gente vai. Não é preciso. Vamos continuar por aqui. Eu ia mostrar o mapa, mas como tá aqui dentro, a gente tem que subir escada. Eu acho que ia ficar mais confuso pra vocês. Vamos continuar subindo. Vou só puxar aqui o mapa rapidinho, só pra dar uma localização. Ok? Beleza. A gente vai continuar aqui na frente. Vira a direita. Vamos continuar aqui subindo. E vocês vão jogar cartas aqui com o cara. Mesma coisa. Esse cara vai estar aqui sentado. Mesma coisa. Se você estiver perdendo, o que você faz? Aperta o pause e reinicia. Não perca muito tempo. Lá o barman era nível 1. Esse aqui já é nível 2. Depois vai ter um outro que é nível 3. Mas é como eu digo a vocês. Esse cara... Ah, eu tô perdendo. Pause. Reinicia. E pronto. Então, quer jogar? Sim. Eu vou fazer aqui um corte. Ok? Eu já tenho um vídeo mostrando como é que eu ganhei o nível 3. Se vocês quiserem, peçam que eu coloco na descrição. Mas não é assim tão, tão, tão difícil. Beleza. Tá feito. E agora, vocês a partir daqui vão ter que ir em um outro local. Vou deixar a conversa. Não vou deixar a conversa aqui. Vocês podem ver depois do lado de vocês. Mas eu vou fazer um corte. E agora a gente vai vir aqui nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês. Tranquilo? Vamos lá. Vocês vão encontrar aqui essa casa. Vamos entrar. E aqui dentro vocês vão ter mais um carinha que vocês vão jogar. E dessa vez a jogatina vai ser nível 3. Então, vocês vão ter que jogar com ele. Ok? Desafiar para uma partida. Beleza. A jogatina vai começar. Vocês, quando ganhar, o que vocês fazem? Ganhar uma carta boa depois pra vocês. E a partir daqui, vocês vão fazer viagem de volta aqui para o centro do vilarejo. Ok? E chegando aqui, vocês vão falar com o barman que vai estar aqui embaixo. E vai ter bastante conversa que eu vou deixar aqui pra vocês. Vou fazer corte. E vocês podem ir vendo do lado de vocês. Tranquilo? Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! But only until I've gotten their opening night with bells on. Parce them! E se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.